E aí, já trocou tudo pro Brastemp? Tá esperando o quê? Troca logo! Eu mesmo já troquei tudo, até o meu carrinho. Chama aqui o de carro. É, pode não ser assim, um carro, mas me trouxe até aqui. Não fica com tranqueira não. Já imaginou? Fogão, geladeira, lavadora, tudo novo, lindo? É, não é tranqueira. Me atrasei, mas cheguei. E digo mais, vou passar o telefone pra contato no ar. O meu não, do meu cunhado. Nivaldo, qual o número?